Te incomoda ver o São Paulo na situação que tá? Ah, como torcedor sim, como torcedor sim, porque o São Paulo é time grande e a gente sempre deseja o São Paulo lá em cima. Mas hoje já estamos vendo uma cara diferente, já estamos vendo um time que está procurando melhorar fora de campo, se reestruturando fora de campo, dentro de campo, trouxe um treinador que é a cara do São Paulo, mas ainda tem esses altos e baixos que deixam o torcedor em dúvida, porque um jogo faz uma excelente partida, no outro já não entra em campo praticamente. Então essa oscilação deixa o torcedor muito... Quase tomando dinheiro aqui, né? E você arranjou rolo com o Daniel Alves, irmão? Não, não arranjei rolo com o Daniel Alves. Arranjou rolo? Não, vocês que arrumam rolo... Ah, a gente que arruma é você que fala? Não, cara, a questão é a seguinte, eu não falo do Daniel Alves, eu falo da atitude dele, entendeu? Jamais eu, o Vampeta, nós vamos falar do jogador, nós vamos falar da atitude dele, né? O que ele faz... Mas você ficou puto, e aí você sentou... Quando o atleta quer se colocar acima de qualquer clube, ele está errado. É o que eu acabei de falar agora. Não é acima do São Paulo, é acima do Bragantino, acima do Atlético Mineiro, acima do Flamengo, ele está errado, a instituição é sempre maior, entendeu? Então, fato é que agora ele já está falando mal do Barcelona, que era o time da vida dele. Porque o Barcelona não respeita, né? Ele falou isso, agora foi até ouvir. Ele deu uma entrevista falando que o Barcelona não respeita os ídolos do clube. Entendeu? Então, é complicado, é complicado. Então, o Daniel Alves, eu sou fã dele, cara. Eu sou fã do Daniel Alves. É o maior, o atleta mais vitorioso. Na minha opinião, joguei mais do que ele. Brincadeira. Mas se bem que no Real Madrid foram oferecer ele e não queriam, porque eu estava lá. Então, eu joguei mais do que ele. Carreira dele, mais títulos, tudo. O Real negou ele para ficar com o Sissin? Na época, sim, né? Na época, eu voava. Mas, sim, isso daí é brincadeira. O Daniel Alves, para mim... Depois de Cafu e Jorginho, para mim... O atleta joga mais do que o outro, mas a carreira do outro é mais sólida de títulos. Mais bola jogada. Você tem que botar muito isso. Eu não sei dividir uma mesa, assim, dizer... Senta na mesa pela conquista de títulos ou por bola jogada. Se for por conquista de títulos, vai ter um monte que vai ficar na mesa. Se for por bola jogada, vai ter um monte que vai levantar. A conquista de títulos é uns par aí que só ficou no banco e foi campeão de tudo. E vai acrescentando o títulos. Mas, assim, o Daniel Alves, sem sombra de dúvida, jogou muita bola, profissionalismo, entendeu? Eu tive minha época, mas ele jogou mais do que eu, sim. Isso daí é uma brincadeira. Mas, assim, ele quando abre a boca, aí sai asneira. Aí, o Daniel Alves, de boca fechada, é como diz o Ronaldo Falopelé, né? Um poeta. Que abriu a boca... Vocês já se encontram, sim, senhor. Não. Não? Tem medo de encontrar com ele depois disso aí? Mas medo do quê? É a minha opinião, pô. Agora ele é da tribo de Judá. Disse quando ele é uma tribo boa, hein? Se a semana saia e fraia, ele não sabe o que é isso. Se ele tá na igreja, ele sabe o que é. O problema, ó, o Vamp, não sei se vive isso daí, mas essa é a questão. A gente, quando trabalha e dá opinião, acaba sendo polêmico. Eu não posso ter minha opinião, eu não posso... Então, eu tenho que falar com o cara que quer ouvir? Nada disso. Ó, eu comecei a trabalhar no SBT, nem assessor do São Paulo me atende mais. Sério? É o outro. Não, o Juca... O Juca saiu. Não, é, eu falei... O Juca não trabalha. Nem assessor atende mais. Por quê? Bobeira. E outro dia, no meu aniversário, quem me manda mensagem? Rogério Senna. Sim, ó, parabéns, tal, tal. Parabéns pelo trabalho. Você vê a diferença da pessoa que entende, entendeu? Atleta, nem atleta atende mais. Eu também tô um pouco me lixando se não me atende, pô. Você acha que jogador não aceita crítica? Não aceita. Porque acha que é o quê? Ah, lá, o ex-jogador frustrado. Não tem jogador frustrado. Até porque eu sou galáctico e sou campeão do mundo com São Paulo. Trimundial. Então, às vezes, jogador de Palmeiras fica meio chateadinho. Não tem mundial. Mas eu não tô cornetando o jogador. Tô cornetando o quê? A situação. Brincando. Entendeu? Então, tem que entender. Por parte do torcedor, até entendo. Mas o atleta, nós estamos pra dar opinião. Até porque, se eu não der, vão contratar o outro que der a opinião. Entendeu? Então, não é polêmico, é isso. É posicionamento. Irmão, você jogou em dois gigantes. Você também jogou no Atlético Mineiro, que é um grande clube. Agora, você tem a identificação surreal com o São Paulo, onde você foi, inclusive, campeão do mundo. E Real Madrid. Tem o Real Madrid dos galácticos. Agora, essa é a sua relação com o São Paulo. Tem um pouco de forçação pelo personagem ou não? Você é realmente muito apaixonado pelo São Paulo até hoje, por tudo que o clube representou pra você. Não, eu sou São Paulino, né? Eu sou São Paulino, cresci São Paulino e... Já era antes de jogar no São Paulo? Já era, por quê? Eu cresci numa época, no Botafogo de Ribeirão Preto, mesmas cores. E em 92, 93, quando eu cheguei no Botafogo de Ribeirão Preto, São Paulo campeão do mundo. Então, quem que era o ídolo do São Paulo? Raí. De onde o Raí saiu? Do Botafogo de Ribeirão. Então, nós ali, daquela geração, nós crescemos sendo fã do Raí, querendo ser como o Raí e jogar no São Paulo. Daí saiu você, Doni, Leandro e Luciano Ratinho, né? Isso. Essa barca aqui, depois... Essa barca. O pessoal veio tudo pro... É, antes de nós, saiu o Bordom, Cossito, né? Saiu alguns outros jogadores. O Bordom que é ídolo geral na Alemanha, né? É, Paulo Egídio, o antigo Paulo Egídio, né? Que foi artilheiro no Grêmio. Então, eu tenho essa relação com o São Paulo e eu pude conquistar os maiores títulos com o São Paulo. Então, eu tenho essa identificação como galáctico, mas a pessoa fala, não, se sinto São Paulo. Então, eu prefiro ser lembrado como se sinto São Paulo até pela identificação, até pelo carinho, né? Por parte do torcedor e daquilo que eu conquistei. Então, imagina, você tem um sonho de criança. Aí você joga no time do seu coração e você ganha os maiores títulos. Você chega lá no clube e tá a sua foto na parede? Então, digamos que eu sou um dos poucos privilegiados, né? Você vê o cara ganha o Mundial, se torna São Paulino. Ganha o Mundial, se torna Palmeirense. Eu cresci torcendo pro time e, graças a Deus, eu pude conquistar esses títulos. Mas você falou de sonho. Sonho. Mas o sonho maior que você realizou foi aquele Real, não? Pra você, o São Paulo foi mais sonho que o Real? Não. É assim, ó. Eu pego hoje a minha carreira. Eu joguei no Real Madrid e ganhei somente um campeonato espanhol. Poderia ter ganho uma Champions League com o time que tinha. Joguei na Seleção Brasileira em 2006, quarteto fantástico ali, o quarteto mágico. Não ganhei a Copa... Era Adriano, Kaká, Ronaldo e Ronaldinho. E não ganhei a Copa do Mundo. Mas o São Paulo me proporcionou ganhar Libertadores e Mundial. Então, o São Paulo me realizou. Eu poderia ser um jogador... O Vampeta passou na Seleção, foi campeão do mundo. Imagine se você tivesse sentado hoje e não fosse campeão do mundo. É uma frustração. Eu consegui, com o São Paulo, suprir todas essas ausências, digamos, de título. Então, me satisfai. Por isso que eu sou apaixonado no São Paulo. Por isso que eu me tornei um ex-atleta e não sou um ex-atleta frustrado. Sou completamente realizado com a minha carreira. Agora, esse São Paulo tinha o Rogério Senne. O que falar da imagem do Rogério Senne? Porque o Rogério Senne é o maior ídolo da história do São Paulo. Primeiro, é pra você, na sua opinião, ou é o Raí? Não, o Rogério. Rogério. E como foi jogar com o Rogério? Porque varia muito. Alguns falam, pô, o Rogério é foda, sim, porque ele cobra dos outros. Ele é um cara muito disciplinado. Outros falam, pô, o Rogério é meio mala. O Rogério cobra até demais. Mas, o que é o Rogério Senne pra quem viveu com o Rogério na essência mesmo? Nos principais títulos? Como é o Rogério Senne? O Rogério Senne é liderança. É liderança. E quando a pessoa assume esse papel de líder, ele não vai ser unanimidade. Vai ter o que gosta e o que não gosta. Porque a cobrança, quando ela vem, se o cara não souber lidar com a cobrança, o cara acaba se perdendo. Então, o Rogério Senne, por ser um cara perfeccionista, era o primeiro a chegar, o último a sair. Acabava os treinamentos, batendo falta. Quando ele se contundia, ele tratava três vezes por dia, de manhã, de tarde, de noite. Às vezes dormia dentro do centro de treinamento. Já como jogador, ele dormia no centro de treinamento. Já como jogador. Então, é um papel de um líder. Entendeu? Então, o líder, quando ele se comporta dessa maneira, ele tem como cobrar. E ele não cobrava de uma maneira assim, pra destruir o atleta. Ele procurava tirar o máximo, aquilo que extraia o máximo que cada atleta tinha de bom. E pra que você faça isso, você precisa ser exemplo. Então, alguns achavam chato. Ah, não. Que não sei o que tem. Eu não. Ele sempre me cobrou, tinha jogo que eu não jogava nada. E ele falava, pô, vamos acordar assim, tá no Inhaca danada. Eu acatava aquilo ali. Você não achava ele mesmo mala? Não, não é mala. É um cara de opinião, é um cara de liderança. Então, eu nunca tive problema com isso também. Eu nunca procurei ver o cara traído. Eu sempre falava assim, como rival, né? Eu do outro lado, as caras da Barra Funda, a gente lá, da Tua Pé no Parque São Jorge, eu sempre falava pros caras assim. A gente fica com a galera, depois da janta, uns vão ver novela, outros ficam na resenha até a hora do lanche. Outros vão jogar baralho. E se eu falava assim, ó, o São Paulo conta pra perder o Rogério Cegno. Porque ele vai perder muito de coisas. Principalmente ele dentro de campo, que é títulos. Porque o Rogério cobra. Ele tá ali há muito tempo. O jogador que chega tem que se quadrar pra ganhar títulos. A vida dele toda é assim. Por isso que agora eu vejo ele como treinador. Perde alguns jogos e ele não separou ainda aquilo que ele foi atleta e treinador. E eu sinto, eu não durmo. O treinador tem que estar preparado pra isso. Esquece a carreira como atleta que já foi. O treinador tem que estar preparado pra isso.